São as escolhas que fazemos todos os dias que determinam quem nos tornaremos e como vivemos. A maioria das pessoas não tem sucesso porque não há urgência em sua abordagem, não há necessidade, não há sentido de, eu devo fazer isso, pensamentos negativos criam uma conversa interna negativa, eu não sou o suficiente, eu falhei no passado, nunca conseguirei, poderia dar errado. E se você tirasse o fracasso da mesa? E se você queimasse as pontes através de você? E se não houvesse um plano? E se isso fosse vida e morte?